Seja bem-vindo, a gente fala aqui do campo central da Universidade de Passo Fundo para o TVR Repórter, programa da televisão educativa do Rio Grande do Sul. E a gente convida você a acompanhar as atrações que preparamos para esta edição. E eles representam mais de 3 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo, vieram de longe, atravessaram países, mares, até firmarem moradia em uma nova pátria. A comunidade senegalesa é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre os senegaleses que moram aqui em Passo Fundo, imigrantes que cultivam as danças, as comidas e as tradições do povo africano. E também vamos mostrar como eles estão inseridos no mercado de trabalho, na moda e na busca pelo ensino superior. Sem contar que através da religião, eles nos mostram um outro jeito de ver e conviver com as diferenças. Então está feito o convite, na próxima meia hora você vai viajar por um dos povos mais tradicionais da África, o Senegal. Então vem com a gente. Eles já estão inseridos no cotidiano do Passo Fundense. Afinal, desde 2008, senegaleses migram para o norte gaúcho em busca de trabalho e melhores condições de vida. Ganhar dinheiro para enviar ao Senegal. Este é o principal objetivo destes imigrantes. E nesta loja que fica próxima à estação rodoviária da cidade, trabalha o Mamor. Ele chegou em Passo Fundo em 2009. Passou pelas mesmas dificuldades que os novos imigrantes passam, mas conseguiu se estabilizar. Montou um pequeno comércio que vende roupas, bijuterias, bonés, óculos e ainda realiza outros serviços. Você virou referência para os teus irmãos senegaleses que saem lá do Senegal, chegam no Brasil, ficam sabendo de Passo Fundo, vêm aqui para o Rio Grande do Sul, chegam na cidade e sabem que tem o Mamor que ajuda. Sim, esse é com a graça de Deus. É um caminho que Deus colocou para nós aqui. É uma tarefa bem difícil, mas Deus sabe por que Ele está fazendo e Ele está mandando para mim fazer isso. O Mustafa morou em Passo Fundo. Hoje vive em Lagiado. Ele veio visitar o amigo a quem é grato, pela força nos dias difíceis que passou. Ele largou o trabalho e veio ligar para os familiares, porque prepara um retorno ao Senegal. Quando cheguei aqui, não tinha nada, não sabia nada, não sabia falar bem português, mas não sei nada, tem que fazer. Mamor auxilia os irmãos, como ele diz. Faz de coração, sabe que uma mão ajuda a outra. E pode ser num gesto simples, como oferecer um prato de comida até um contato para emprego. Aqui eu tenho um sistema que faz umas ligações internacionais direto lá, e ligar para a família. E eu estou fazendo esse trabalho aqui com eles. E também eles vêm aqui, por exemplo, querem imprimir um documento, querem escanear um documento, querem encaminhar umas papeladas. Eu auxilio nesse sentido também. Serigni Bamba morou dois meses na casa do Mamor. Ele também veio visitar o amigo, porque vai voltar ao Senegal. Pretende ficar lá por uns três meses. Quando eu saio aqui no Brasil, o Mamor ajudou para mim muito. Eu fico lá na casa do Mamor dois meses, não pago nada. Ele ajudou para mim, tudo coisa para mim. Cuida de mim, trabalho, tudo. Ele arruma para mim, trabalho. A imigração de senegaleses pelo mundo começou a ficar mais forte no início dos anos 2000. O país enfrentou dificuldades de uma guerra civil, economia fraca, e uma população muito jovem e sem trabalho. Há um conjunto de elementos que envolvem condições econômicas do Senegal, relações de Brasil com a África, o crescimento econômico do país e uma maior visibilidade do Brasil, não é, na última década, foram elementos e, sem dúvida, o fechamento ou esgotamento da fronteira migratória da Europa para alguns países africanos. O professor Tedesco pesquisa a imigração senegalesa desde 2009. Já publicou livros e artigos sobre esse assunto. Segundo ele, a busca por Passofundo se deu pela característica do lugar. Frigoríficos de aves, frigoríficos de suínos e frigoríficos bovinos, mas principalmente de aves. Nós temos grandes grupos econômicos e que têm ligações com o mercado muçulmano, ligações econômicas mercantis com o mercado consumidor muçulmano, distribuído pelo mundo e que está em grande potencial. E esse cenário demanda um contingente imigratório que é o que se apresenta na realidade regional. Nós fomos acompanhar a rotina dos senegaleses que trabalham nos frigoríficos. Viemos até este em Tapejara, no norte gaúcho. Em um raio de 60 quilômetros, entre Passofundo, Maral, Carazinho e Tapejara, estima-se que vivam cerca de 750 senegaleses. Atualmente, a região conta com 10 frigoríficos que absorvem essa mão de obra. É uma adaptação totalmente diferente, porque a gente está acostumado a trabalhar com os brasileiros. Falam a nossa língua, nos entendem mais fácil. Com o pessoal do Senegal, com os senegaleses, a gente tem que tentar se adaptar de uma forma totalmente diferente. Há uma cultura diferente, são pessoas diferentes, uma língua diferente. A gente tem que tentar se adaptar com eles da melhor forma possível. Abdu está há um ano no frigorífico. Bem adaptado, hoje exerce a função de padrinho, que é quem acompanha, ensina, auxilia o novo funcionário imigrante que chega para trabalhar. Ele, igual a tantos outros, envia todos os meses dinheiro para o Senegal. Todos os meses eu mando dinheiro, 800 reais, 800 reais para a minha família, ajudar todas as minhas famílias, minha mulher, todas as minhas famílias. A família está bem lá? Sim, minha família está no Senegal. Todos estão no Senegal. Meu pai, minha mãe, todos estão no Senegal. Este frigorífico conta com 170 senegaleses. Eles representam 18% do quadro de funcionários. A empresa bate 130 mil frangos por dia. 17% da produção, cerca de 500 toneladas mês, é para a comunidade muçulmana do Oriente Médio. Para tudo estar de acordo dentro das normas da religião islâmica, o animal não pode ser roubado, o sangrador deve ter a intenção de matar, o animal também não pode estar morto, tem que estar vivo durante o abate, a degola deve ser feita com uma faca de metal afiada, e enquanto o sangrador faz a degola, ele deve pronunciar as palavras Bismillah, que em árabe quer dizer, em nome de Deus. Este abate é chamado de halal. A cada 15 dias, o trabalho é supervisionado por um muçulmano, representante dos países do Oriente Médio. Nós contratamos eles porque a gente precisava fazer o abate halal, com o corte e a sangria halal, para vender para as pessoas muçulmanas. O abate halal hoje, a gente só faz no primeiro turno, no turno 1 daqui do frigorífico. Dá em torno de 22 toneladas por dia, porque para a produção muçulmana e para o mercado interno, não se tem nenhuma diferença ou exigência de que para o mercado interno não possa ser daquele jeito. Então a gente optou por fazer todo o abate halal, porque é complicado nós tirar os muçulmanos, colocar brasileiro, a gente optou por ser só halal. O Leandro é sangrador, era católico e há cerca de 15 anos se converteu ao islã. Ele faz o corte dentro do sistema halal, ao lado destes dois muçulmanos de Bangladesh. O trabalho é uma determinação a Deus. Por isso que a gente, só quem faz o trabalho é só muçulmano, pessoas convertidas ao islã. Por quê? Porque o muçulmano não tem fronteira. Ele pode ser brasileiro, ele pode ser japonês, ele pode ser francês, ele pode ser Bangladesh. Se convertendo ao islamismo, todo mundo é muçulmano. Você se sente feliz por fazer esse trabalho? É uma coisa que eu adoro de fazer, porque eu estou fazendo um benefício para mim mesmo. Porque é uma determinação de Deus, eu estou seguindo uma ordem de Deus. Então, para mim, é benefício para mim. Eu gosto de fazer isso. É fato que a religião muçulmana cresce rápido no mundo. Os africanos do norte gaúcho são todos islâmicos, têm hábitos próprios e partilham dentro do possível dos costumes do país de origem. Quando se reúnem, rezam, conversam, comem do jeito habitual. No Senegal, é comum se alimentar assim. Todos ao redor da comida, comendo com as mãos. É o alimento compartilhado por todos. Mas o cenário começa a mudar para a comunidade senegalesa do norte gaúcho. A recessão econômica no Brasil, com previsão de 4% de retração para este ano, PIB negativo e uma taxa de desemprego de 13% até junho, está fazendo que muitos saiam do país e procurem por outros destinos. E, consequentemente, isso também vai ter implicações diretas sobre essa população migrante, que justamente se transfere para outros países em busca de melhores condições de trabalho, de inserção no mercado de trabalho. Os que ficam normalmente estão empregados. São trabalhos considerados por alguns economistas e sociólogos como precários, de baixa qualidade. Isso não quer dizer que não são menos importantes. O imigrante, ao sair do seu espaço de destino, deixa um conjunto de responsabilidades, de obrigações econômicas, morais, familiares, e que isso tudo é alimentado pela dinâmica econômica, ou seja, pela dinâmica financeira. Enviar dinheiro. Que é a importância das remessas, não é que os imigrantes têm isso no seu cotidiano. Fato é que estes imigrantes procuraram o Brasil. Querem o que todos buscam. Trabalho, dignidade e o principal, paz. O Brasil é um país que a gente trabalha tranquilamente. Você vai ter tranquilidade aqui. Quando eu chegar aqui no Brasil, até agora, eu nunca tenho dificuldade. Meu nome é Abu, eu tenho 23 anos, eu sou da Senegal. Conhecimento. Essa é a palavra que trouxe Abu para o Brasil há sete meses. O imigrante senegalês de 23 anos trocou seu país de origem e o curso de literatura francesa para tentar ganhar a vida no Brasil, mas sem deixar a paixão pelos estudos de lado. Abu passou no vestibular complementar e agora cursa letras na UPF. Eu, toda a minha vida, eu faço estudo lá no Senegal. Porque quando eu cheguei aqui, eu quero continuar a estudar. Aqui é a UPF, porque a UPF é uma universidade que todo mundo reconhece aqui no Brasil mesmo. Aqui também na Rio Grande do Sul. Abu admite que a adaptação não foi fácil, mas com a ajuda dos outros senegaleses que moram em Passo Fundo e também do pessoal da universidade, sua vida tem melhorado. A dedicação e a vontade de aprender são tão grandes que Abu faz um curso de português para estrangeiros e tem aula na UPF todas as noites. Mesmo assim, ele ainda arrumou tempo para participar de um projeto de extensão da universidade. O nome do seu projeto é Ensino e Inovação, que é um projeto aqui do curso de letras e também abrange outras áreas, do curso de história, de filosofia. E eu sou bolsista do projeto aqui do curso de inglês, onde a gente tem o objetivo de estudar sobre a língua inglesa. E nós também temos o nosso novo colega, o Abu, que a gente vai prepará-lo para eliminar oficinas de literatura francesa, que é uma das formações que ele tem. Abu não esconde a realização em poder voltar a uma universidade e agradece o apoio e a generosidade dos passofundenses. O estudante senegalês é a prova viva de que a barreira cultural está apenas na cabeça das pessoas e que há sim um futuro melhor em qualquer lugar do mundo. Basta querer. A beleza negra de Mohamed se destaca nas passarelas em Passo Fundo. O início da carreira nem sempre é fácil. E por conta disso, o africano dedica parte do tempo trabalhando como costureiro. Essa pessoa que faz moda pode chamar uma modelo para aprovar a roupa dela. Eu gosto desse bloco. Eu sou africano, senegalês. Eu vou fazer lá como desfile. Três anos. Eu tenho 25 anos. Minha altura é 1,93. Eu peso 84. Eu quero ficar modelo profissional aqui na Passo Fundo, no Brasil. Para enfrentar a indústria da moda, vestir confiança e costurar com determinação são boas estratégias para o mundo competitivo e em constante transformação. Ele está em Passo Fundo há um ano e meio e trabalha nesta fábrica de artigos tradicionalistas. Monta 190 bombachas por dia, em média. Ele trabalha na máquina de braço, que é uma máquina bem complicada, até que não é qualquer pessoa que senta ali e vai. Ele é uma ótima pessoa, bem educada. A pontualidade que a gente passa para ele, ele sempre está dentro dela. Os outros rapazes que trabalham com nós, eles já têm mais dificuldade de se comunicar com nós. E ele já tem mais facilidade, então ele é o nosso meio que tradutor da fábrica. Para cuidar do físico, ele faz musculação quatro vezes por semana. O visual exótico fica por conta do cabelo com personalidade. Eu gosto muito do meu cabelo, sabe? É um estilo que não tem bastante aqui no lugar de pessoas, no outro lugar. Na África, sim, tem bastante pessoas que têm igual desse cabelo. Tanto exotismo, claro, chama a atenção de profissionais. Ele tem altura e tem porte físico também para desfilar em passarela e para ser modelo fotográfico também. Eu encontrei ele já em vários desfiles de lojas aqui de Passpune e no desfile da UPF também. Ele também está desfilando aí para a gente. A própria UPF informa profissionais da área da moda, então o mercado necessita desse tipo de trabalho. Trabalho de modelo, trabalho de confecção, da roupa. Enfim, então quem vem para cá com certeza tem trabalho nessa área. Eu passei na Espanha, depois da Espanha eu passei no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Depois aqui passa a fundo. Mas eu fui na Porta Alegre, depois eu venho aqui ficar aqui. Eu fico aqui mais tempo que em outro lugar. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Ele está o batom. Oglete. Segura. Ei, ei, ei. Ah, bem! Apagia a pessoal! Dorme,hillá! Tome para trás daha. Da ficção para a realidade, a estabilidade na economia e o crescimento do país nos últimos anos tem gerado uma mudança na mão de obra oferecida, principalmente na construção civil. O negro que no passado vinha da África chegando ao Brasil como escravo, hoje é trabalhador brasileiro com deveres e direitos assegurados. A Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, concedeu anistia a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Isso quer dizer que de 2009 para cá, as pessoas de outros países que vivem e trabalham aqui passaram a ter visto provisório. O governo federal concedeu dois anos para o estrangeiro sair do visto provisório e passar para o permanente. Uma medida que beneficiou a todos, inclusive os milhares de senegaleses residentes no Brasil. Só em passo fundo, de acordo com a Polícia Federal, em 2009 foram concedidos cerca de 400 vistos provisórios. Até julho desse ano, apenas 150 estrangeiros conseguiram o visto permanente. Isso porque o governo exige ter um emprego formal, estar em dia com o INSS, não se ausentar do Brasil por mais de 90 dias, não responder processo criminal e não ter antecedentes criminais. Situações que dificultam um pouco a regularização do imigrante. Nessa hospedaria de passo fundo, os 25 quartos são ocupados na maioria por senegaleses. O local tem cômodos de diferentes tamanhos, do individual até coletivo de três a seis camas. O local pode receber até 130 pessoas. Quando eles chegam aqui, a proprietária encaminha os senegaleses à Polícia Federal, para a regularização. Quando eles chegam aqui, eles chegam com o passaporte e com o visto de entrada. Daí a gente tem que encaminhar eles, aqueles que não sabem ir sozinhos, a gente encaminha eles para a Polícia Federal, onde eles vão fazer o protocolo e ganhar o visto de permanência aqui em três meses. Depende do caso. A hospedaria é uma espécie de porto seguro para essas pessoas. A união dos senegaleses é evidente. Juntos conversam no idioma do país, o Olof. Mas também se arriscam no espanhol e alguns no português. O Burama é padeiro. A família vive em Dakar, no Senegal. Lá moram na mesma casa, tios, avós, pais e quatro irmãos. Quando eu não liguei um mês, dois meses, lembro muito, sento muito, penso muito lá. Ele vive nesse quarto. O local é simples, mas com o necessário. Burama, assim como todos os senegaleses que estão aqui, é de religião muçulmana. Como os outros, evita o álcool e o tabaco. E quando pergunto do futuro... Em Passo Fundo, nessa obra, trabalham o Madiba e o Paco. O Madiba está há oito meses na empresa e o Paco está há pouco mais de 30 dias no emprego. Para o Volmir, a adaptação dos senegaleses foi rápida. A qualidade e o trabalho deles, né? Gente de produção, a educação acima do limite nosso, que não tem, é incrível, né? É muito bom. O pessoal de alta qualidade de trabalho. Se nessa empresa o Madiba e o Paco trabalham como serventes de pedreiro, nessa outra é o ramo da carpintaria que recebe a colaboração de um senegalês. Esse é o Maodo. Tem 29 anos e começou na profissão de carpinteiro com 13, lá no Senegal. Está há três anos em Passo Fundo e já recebeu o visto permanente. Mas antes de chegar aqui, morou seis meses em Salvador, na Bahia, e duas semanas no Rio de Janeiro. Essa cidade, para mim, não é igual com as outras cidades, né? Porque tem gente, muita gente boa, daí, para mim, ficar aqui facilita muito construir a minha vida, daí eu gosto de ficar aqui. Mesmo com a grande oferta de emprego, o que pesa na hora da contratação é a vontade de trabalhar. Segundo esse empresário da construção civil, existe mercado para todos, independente da cor, raça ou credo. Ele é um bom trabalhador, tem muita vontade e os próprios companheiros que selecionam também, pelos parceiros. É como um time, um grupo numa obra, então eles também selecionam os companheiros deles. Já sou gaúcho, já. Existe na quantidade uma noção de plenitude, que faz parar um pouco do tempo e clarear as vozes. O idioma é diferente, não o interpretamos, mas sabemos que há muito a nos dizer. Aqui moram as práticas religiosas de muçulmanos, adeptos do islamismo, fundado no início do século VII, que tem como profeta Malmé. Os ensinamentos passados são do Alcorão, considerado livro sagrado, e é neste espaço que se encontram árabes e não árabes, como palestinos, sudaneses, paquistaneses, senegaleses, que atualmente moram em Passo Fundo. Eles estão trazendo à cidade, pelo processo migratório, algo que vai além da força de trabalho, também uma bagagem cultural. Quando esse imigrante tem as práticas religiosas muçulmanas, ele está informando para a comunidade local que tem uma prática diferente, e que essa prática religiosa é tão importante para ele, que ele vai usar todos os símbolos para a construção dela, seja estéticos, seja visuais, e é também a religião a partir disso. E é nessa associação cultural islâmica, também chamada de Sociedade Beneficiente Muçulmana de Passo Fundo, ou de Mesquita, que o Aziz conduz as orações, feitas coletivamente uma vez por semana, para o grupo de senegaleses. A mensagem é dada em árabe e em português. Com 46 anos de idade, já faz seis que ele está no Brasil. Muito unido a comunidade do nosso país. Aziz também nos explica que essa doação espontânea em dinheiro se destina ao novo imigrante, a quem eles tratam de irmão, na tentativa de ajudá-lo nos primeiros meses na cidade. A solidariedade e a fé reforçam os laços de identidade coletiva dessa comunidade. Faz almoço, faz janta ou faz café de manhã para dar à pessoa. Dar esse sacrifício significa religião muçulmana, tem muito paz. Faz 23 anos que a Aisha veio para o Brasil. Em Passo Fundo ela está há um ano e meio. Para nós, muçulmanos, a mesquita é um lugar importante. Como os cristãos têm a igreja, para nós temos a nossa mesquita, que é um lugar onde a gente se reúne para falar com Deus. Para os muçulmanos, tirar o calçado para fazer as orações é um ato de higiene e de respeito ao espaço, considerado sagrado perante Alá, ou seja, o Deus dos que seguem o islamismo. Quando a gente se aposta perante Alá, então a gente melhor deixa a sujeira lá embaixo e aqui em cima mantemos limpo para nós ter purificação com Alá. Há também restrições para frequentar o espaço. As mulheres, quando estamos no período menstrual, a gente não pode rezar. O Hadouã mora há 19 anos no Brasil. É um dos fundadores da associação que há 5 anos existe nesta sede e recebe mais de 700 muçulmanos. Esse é um lugar onde tem tudo igual perante Deus. Não há um rico que tem que ficar na frente, o pobre que vai atrás, o preto, o branco. É tudo sentir tranquilidade e igualdade com os outros. Eles deixaram o Senegal para trás em busca de diversos sonhos, trabalho, estudo e melhor condição de vida. O Brasil é a nova pátria deles e passo fundo respira a cultura senegalesa, tão conhecida na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda um pouco distante dos brasileiros. E justamente para aproximar esses dois países, que um grupo de imigrantes decidiu formar o Africa Lamp Fall Music, há quase um ano e meio. Mas tinha um problema, o transporte dos instrumentos, que ainda estavam lá no Senegal. Com a ajuda de amigos no Brasil e no Senegal, os tambores chegaram. E aí sim, o grupo começou a encantar as pessoas nas praças da cidade. É para nós uma oportunidade, porque nós temos aqui uma pátria estrangeira. Daí para se encontrar em família, nós queremos mostrar a nossa cultura, nosso valor. Porque eu acho que a música é universal, nós somos ambassadores para mostrar no mundo a nossa cultura, nosso valor. Por isso que a gente combinou para montar esse grupo, porque sabemos também que aqui no Brasil tem muita cultura. Se a gente cria um grupo aqui, a gente quer humanizar, humanizar a gente aqui no Brasil, mesmo na Rio Grande do Sul, aqui que o grupo fica, aqui é um passo fundo. Hoje o grupo é formado por seis músicos na percussão e quatro dançarinos. Geralmente, eles se reúnem nos fins de semana no centro de passo fundo, ao ar livre, para deixar o som do tambor tocar as pessoas. A ligação dos senegaleses com o tambor é muito próxima. Por isso, a luta e a persistência em fazer os instrumentos atravessarem o Oceano Atlântico. Tambor tem significado para nós, porque todos os tambores que você vir, cada um tem uma parte do Senegal. Tem várias etnias. O carinho e a receptividade do povo são tão intensos que eles até já pensam em fundar uma escola de dança e música. O plano é só se a gente tem lugar para fazer, né? Depois a gente vai falar, a gente, se uma pessoa quer aprender, pode vir. Todo mundo que quiser vai poder aprender um pouco mais sobre a cultura, a dança, a música do Senegal. É verdade mesmo. Eu estou aqui disponível. Brasil e Senegal, cada vez mais próximos, provam que definitivamente não há mais espaço para o preconceito. Então, vamos lá. Brasil e Senegal